Olá meus parceiros, minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje o dia não foi muito bom, não acertei nada. A única coisa que deu aqui foi nas 14 horas aqui que deu na esquerda e meia direita, deu duas vezes a cobre o burro que é o bicho do dia. Deu o 33 e o 11 na esquerda e deu o 36 e o 11 na meia. Que o Resnen Grupo acertou, só aquelas milhares que eu dei lá. Deu pra ganhar aí umas duas centenas, quem julgou né, quem julgou ganhou pelo menos umas duas centenas aí. E deu uma também aí a 5,9 e meia, não é isso? Como eu gosto muito aí do sotaque lá do Pernambuco, principalmente a minha grande amiga que é a linha. Vou imitar a que é a linha, hoje o talo foi tão miudinho, mas tão miudinho que não pagou nem o dinheiro que julgou. Forte abraço aí pra minha grande amiga que é a linha, que tem um sotaque bonito, nordestino, chique demais. De Pernambuco é show de bola, é bonito demais você ver um pernambucano se expressando né, chique demais. Então antes de começar aí, vamos mandar aquelas alô aí tradicional hein, um abraço aí pra todos os outros parceiros aí dos outros canais. Um abraço aí pra Loura, sonhou pergunta que a Loura responde. E a Loura ficou gamada numa bucha de metro aí, que não, vamos mandar pra você aí viu Loura. Forte abraço aí também pro Serjão, na Coruja agora, deu galão na cabeça aí, que é o que tava na tabela. Mais cedo também ele me mandou na Loteria das Onze. Então, bom demais né, Cua? Hoje não foi aquele dia do talo, foi um talinho bem miudinho, não é isso? Como diz a minha amiga que é linha. Tá bom. Então ó, forte abraço aí pra Júlia Cunha lá do Rio de Janeiro, o Luiz Eduardo lá de Barbacena, o Lenilson Corintiano, Genilson Corintiano, forte abraço. O José Gustavo lá do Rio Grande do Norte, meu grande amigo Geodásio lá de Pedra Azul. É, um forte abraço aí pro canal do Douglas, que tá sempre aí comentando aí, pedindo aí pra galera acessar o canal dele, canal do Douglas. Forte abraço aí. Um abraço aí pro Fábio Lopes, lá da Vila Medeiros, em São Paulo. O Sandro Silva, lá de Caruaru, o Puxa Frango. O Valdinei Antunes, cambista lá de Rolim de Moura, em Roraima. O José Augusto Costa, lá de BH, forte abraço. Messias Brás, lá do Recife. Luiz Freitas, lá de Vassoura, do Cecílio Mendes. A Vanessa, lá de Guarulhos, o Ailton Santos. Forte abraço aí também pro meu grande amigo Marcosinho. Beleza? Então vamos lá, a análise aí dos jogos aí de hoje. Bom, aqui na loteria local nossa deu jacaré na cabeça, jacaré, peru, pavão, destaque aí, amanhã é dia 10 de dezembro de 2016. Então é dia do coelho, também é o dia do avestruz e o dia do burro. Então destaque aí na 873, amanhã tem federal, 873 que dá a 837 do coelho. Destaque aí na 081 no quarto prêmio que dá a 801 do avestruz. No quinto prêmio aí é 231 que dá a 312 do burro. Nas 11 horas deu 181 que dá 811 do burro. Nas 14 horas deu 1 e 1 meia que dá 611 também do burro. Aliás o burro tá, olha só, tá igual assim a águia. Aqui nas 18 horas deu 291 que dá 912 do burro. Vamos ficar ligado aí nesse burrão amanhã. Tô com uma milhar boa aí pra amanhã, ó. Zero tudo um. Zero, um, um, um. Boa! E aqui na coruja, no quinto prêmio aí deu a 408 que dá a 840, não é isso? E essa centena aqui é uma da casa inversão também que eu passei, ó. Deu às 11 horas 057 e deu na coruja 051. Então quem jogou ganhou, não é isso? Hoje o talinho foi miudinho. Quem sabe amanhã na federal, não é isso? E eu tô com um palpite bom, eu nem coloquei ela aqui não. Ô, eu coloquei na 5288. Milhada do tigrão aí, bonita. Então amanhã dia 10 de dezembro de 2016, dia do coelho, também dia do avestruz e dia do burro. Então as dezenas dominantes são 10, 00, 01 e 11. E os bichos correspondentes são coelho, burro, vaca, avestruz, cavalo. Olha, eu repeti o burro de novo aí. Dupla do dia e amanhã, ó. Coelho e avestruz. Dupla boa. Ó, valsa da Nube, ó. Chique. Terno de grupo do dia aí, ó. Terno do dia aí amanhã, ó. Coelho, avestruz e burro. Milhares boas pra jogar invertida aí amanhã, ó. A 10, 10. A 0, tudo 1. A 9, 0, 9, 0. Duas boas aí do coelho, ó. 7, 3, 3, 7 e 4, 0, 4, 0. Algumas centenas boas aí pra jogar amanhã, ó. Aproveita que você tá vendo os palpites aí agora. Não esqueça de se inscrever no canal. Beleza? Não esqueça de dar seu joinha aí, ó. É importante. Beleza? Tá aí algumas milhares boas aí pra amanhã, ó. Algumas duplas boas aí pra amanhã, ó. Duque de dezena. Bons aí combinado amanhã, ó. Terno de grupo ao terceiro combinado. Bons aí pra amanhã, ó. Vez passada deu esse touro, coelho e vaca. Quem sabe amanhã ele vem de novo. Não é isso? E os grupos bons aí pra amanhã, ó. Coelho, cavalo, avestruz, cabra, tigre, vaca, touro, cachorro e o burro. Conta aí os palpites para o dia 10 de dezembro de 2016. Forte abraço aí a todos aí do Ganhar Sempre. Todo pessoal que tá se inscrevendo no canal, comentando, muita gente dando palpite no canal. Esse canal aqui é o bicho. E lembrando, aquelas pessoas que tem, estão querendo, tem muita gente aí aprendendo a jogar no bicho. Então lembre-se que nessa playlist aqui, aprenda tudo do jogo de bicho, você vai ficar afinado. E lembrando que a moral da história do jogo de bicho é isso. Do 00 ao 99, qual que é o bicho que corresponde? Então aquele treinamento de placa que eu falo, chique demais. Beleza? Então é só você conferir aí na playlist aí, aprenda tudo do jogo de bicho, você vai ficar o bicho. E depois é só talo. Beleza? Tem gente reclamando aí também das 25 milhadas que eu dei. Tem uma dobra lá, tem uma repetida. Depois nós vamos escolher mais umas 5 ou 6 aí, dá pra galera. Beleza? Escolher mais umas 5 filé aí, pra galera ficar afinada e encher o talo. Beleza? Então ó, forte abraço aí a todos e boa sorte!